Graça e paz do Senhor Jesus Cristo Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever Compartilhar com seus amigos Dar um toque no sininho no canal no Youtube Professor Psíquico da Gol Carlos Alves E seguir as redes sociais abaixo Eu gostaria de pedir Os amados irmãos Que dessem seu like Se inscrevessem aqueles que não são inscritos E tocar-se no sininho Porque o Youtube não tem entregue Meus vídeos que eu posto todos os dias Tenho mais de 500 e poucos inscritos Eu agradeço o nome de Deus Cada escrito A nossa mensagem de hoje fica em Apocalipse capítulo 14 Versículo 12 Que diz Aqui está A paciência dos santos Aqui estão os que guardam Os mandamentos de Deus E a fé em Deus Aleluia O destino dos seguidores da besta É terrível Por isso os santos devem continuar Aguardar os mandamentos de Deus E a fé em Jesus Cristo Por causa da sua lealdade a Cristo Provavelmente serão mortos Aleluia Que você venha aceitar a Cristo Como seu único super salvador Medida a palavra do seu dia de noite Porque só ele é o caminho A verdade é a vida Que o seu venha trazer Cura, salvação e libertação E viva a palavra de Deus Música Música Música